Artista visual, natural de Diadema e residente no Bixiga, em São Paulo, Robinho Santana é o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. Robinho, obrigado por nos receber no seu espaço de criação. Eu queria saber de onde vem a inspiração para produzir esses trabalhos? Meu trabalho tem tudo a ver com minha vivência, com o espaço, meu cotidiano. Eu pinto o que eu vejo, o que eu vivo, sou de um bairro periférico de Diadema, então eu pinto o meu cotidiano. São pessoas negras, que é a maioria da população brasileira, então é basicamente isso. E como você começou a desenhar? Eu comecei, eu amo arte desde criança. Não tem como explicar quando isso começou, mas eu sempre gostei. Minha mãe desenhava, pintava uns panos de prato e isso me influenciou a querer pintar também. Mas eu me entendi como artista faz pouco tempo. Por muitos anos isso é negado para a gente. A arte é para gente branca e rica, então quando você vem de um bairro periférico você nasce e cresce para ser um peão de fábrica, porque é isso que ensinam nas escolas. A aula de educação artística é nula, eu praticamente não tive. Então, mesmo sempre gostando, eu sempre achei que não fosse para mim. Até me aprofundar, entender e buscar e me reconhecer em outros artistas negros e saber que eu poderia fazer isso. E isso faz que eu sou artista, que eu vivo isso e vivo disso, faz mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Música Você também estava comentando esse processo de se descobrir negro. Como que isso está retratado no seu trabalho? Quando meus pais não estavam em casa, a cultura que a gente consumia era uma cultura branca, que era tipo da TV. Nossa referência de criança era o Macaulay Culkin, que é ridículo. Então, eu acho perverso, mano, uma criança negra querer ser branca. Uma perversidade gigantesca, assim. Então, pensando nisso hoje em dia, eu tento reconstruir o que a gente não teve nesse tempo de escola, de criança nas grandes mídias. Eu tento reconstruir e colocar de forma digna a imagem do homem e da mulher negra, saca? Me tornar negro quer dizer que eu fui atrás, eu pesquisei sobre minhas origens, pesquisei sobre a história do nosso povo, a partir daí e além. Então, meu trabalho tem a ver com isso. É o processo de fazer o outro se reconhecer numa obra de arte que ele não viu, talvez nos anos 80, 90, que foi a época que eu cresci. E se reconhecer e, a partir disso, poder saber que ele pode estar ali e pode ir para qualquer lugar que ele quiser no mundo. E uma das formas que você fez isso foi nos seus primeiros trabalhos que você retratou mulheres negras como rainhas. Foi isso? A primeira fase do meu trabalho foi dessa necessidade de suprir o que eu não tive, né? Tipo, eu não tive referências na escola, nas grandes mídias de pessoas negras retratadas de forma digna. Então, meu primeiro trabalho foi basicamente a necessidade de me reconhecer e fazer com que outros se reconheçam. Então, eu coloquei as pessoas negras da forma que elas originalmente são. São reis, rainhas e não da forma que nos colocam nas mídias aqui no Brasil. E agora você tem um novo projeto que você está falando sobre saúde mental. Qual que é a importância disso e como você consegue tratar um tema que é tão abstrato na obra de arte? É, então... Foi isso, né? O primeiro processo foi me tornar-se negro, me conhecer e entender isso. E após eu ter entendido isso e ter feito um trampo que basicamente falava sobre representatividade, eu quis falar um pouco além disso, né? Quais são as problemáticas de ser negro no Brasil. E a saúde mental é um problema gigantesco. Todo mundo passa por isso, eu passo por isso, conheço muitas pessoas que passam por isso. Tentei falar disso de uma forma não tão lógica, mas que desse para entender. Acho que eu consigo mostrar sobre esses trabalhos mostrando eles, acho que de forma mais fácil do que eu falar. É um trabalho que precisa ser explicado, sabe? Tem que mostrar e explicar o que cada um significa. Teve algum momento também que você começou a falar mais sobre política? Você tem um pai que é deputado federal, que é o Vicentinho, e você falou que em algum momento você já sofreu bullying na escola por conta disso e também provavelmente em algum momento por ter um pai tão conhecido você quis desvincular a sua imagem ainda dele e você faz um trabalho que é totalmente diferente. Mas como que isso aparece na sua obra de arte? Você falou que agora os trabalhos de vocês estão caminhando para serem mais parecidos. É, cara, é foda. Tipo, tem uma frase do Zé Geraldo que diz, é, escreva sua história pelas suas próprias mãos. E isso entrou na minha cabeça de uma forma muito potente, assim. E por muitos anos, muitos anos, muitos anos na minha infância, na infância dos meus irmãos, a gente sofreu mesmo, assim, por ter um pai famoso. Porque a gente tá num bairro periférico onde as pessoas não entendem, as pessoas pensam que todo político é rico. E por muito tempo eu escondi isso porque eu não queria ter que ouvir mais uma vez que eu só tava ali porque meu pai era político. Então, eu não falava mesmo, assim. Eu escrevi minha história pelas minhas próprias mãos e caminhava por esse meio, tanto que minha família inteira é metalúrgica e eu escolhi, não sei, escolhi por um lado oposto. Mas hoje eu vejo que... Eu te conheci, por exemplo, pelo seu trabalho e me surpreendi quando eu soube que você era filho do Vicentinho. Pois é. Eu acho que tem várias pessoas dessa nova geração que te conhecem dessa nova forma, né? Sim, eu acho louco isso porque eu posto foto do meu pai direto e quem é mais novo não conhece. E quem é da minha idade ou um pouco mais velho fica muito feliz. Poxa vida, eu não acredito que você é filho do Vicentinho. Mas, hoje em dia, eu falo isso de forma muito aberta, assim, e de boa porque meu pai é referência pra mim. É... Eu vi ele... Ele me introduziu isso, assim. Eu lembro que nossa... Eu cresci num meio político, então... Nossas viagens, nossos passeios eram todos políticos. Meu pai me levava pra... Em vez de me levar pra ir pra um parque, ele me levou pra viajar pra ir nos 500... No protesto de 500 anos do Brasil, na Bahia. Ou, sei lá, me levou na caminhada zumbi pela vida. Então, isso me formou como... Como uma pessoa negra, como um cidadão, sabe? Então, eu sou grato demais. Faço questão de dizer quem é ele... Quem é meu pai e o que ele significa pra mim. Você acha que hoje o seu trabalho se aproxima de alguma forma do trabalho que ele faz? Meu trabalho, hoje em dia, eu reconheço como um ato político. É totalmente político e é totalmente o que ele faz. É ser resistência onde precisa ser resistência. Acho que é isso que ele fez a vida inteira, nas greves, nas portas de fábrica. De querer ser reconhecido num lugar que não era reconhecido. E acho que... Acredito que meu trabalho, hoje em dia, tem a ver com isso, né? Uma coisa que eu acho interessante do seu trabalho é que uma das formas de você fazer política é que você faz coisas que são muito bonitas. Todo mundo deseja ter em casa e elas são acessíveis. Você cobra um preço justo pela sua arte. É claro que você precisa ganhar dinheiro, precisa pagar as suas contas. Mas você acha que isso é importante também tornar a arte acessível para todas as pessoas? Eu vendo por um preço que eu pagaria. Vendo por um preço que talvez meu vizinho pagaria, saca? Porque a gente não está acostumado a consumir arte. Então, eu entendo isso. Eu acho importante que todas as pessoas tenham acesso a isso porque é uma construção no Brasil, pelo menos com a minha experiência, de consumir arte. A gente não tem esse costume mesmo, assim. Então, é difícil eu falar para um cara que mora lá no Jardim Ruiz em Diadema, ele pagar três mil reais num trabalho. Mas eu acho importante que ele tenha. Então, o que eu faço, e é isso, eu preciso pagar minhas contas. Então, o que eu faço hoje em dia, o meu pensamento é fazer um trabalho que eu acho acessível para quem não possa pagar e um trabalho mais caro para quem possa pagar. É meio Robin Hood, assim. Tem uns trabalhos que alguém que tem dinheiro paga mais caro e com esse dinheiro que eu pego desse trabalho mais caro eu invisto nos trabalhos mais baratos. Então, é isso, é tirar quem tem mais para poder dar acesso para quem tem menos. Você também faz muitos grafites, né, em vários lugares. Essa arte visual, ela tem recebido o reconhecimento que ela merece ou a gente teve um retrocesso nesses últimos anos? Cara, o grafite, para mim, ele é uma ferramenta de revolução, assim. É, tipo, poder fazer uma arte em um local que a pessoa não tenha acesso à arte. Eu consigo dizer para um amigo meu que, tipo, qualquer pessoa vai numa galeria. Se você tiver dinheiro, você entra e vai. Mas não é todo mundo que cola na quebrada para ver um grafite, saca? O grafite é para aquela galera dali e pronto, assim. E sobre o retrocesso, a gente está vivendo um retrocesso gigantesco, né? Acho que nem precisa dizer nomes, porque eu nem falo nomes de infernais, mas a gente está vivendo um retrocesso e é um absurdo isso. É o governo calando a voz do povo, porque o grafite é a voz do povo, né? É tipo, é a voz de um povo que sentiu necessidade de colocar o que ele pensa na parede ali. E aí a prefeitura vai e apaga. Isso é um retrocesso gigantesco. Significa mesmo o poder calando o povo, né? E como que você faz essas pesquisas da ancestralidade africana? Como que isso está retratado e como que você expõe e imprime isso nos seus trabalhos? Putz, eu conheci a arte africana através do Felakut, assim, essa é a minha maior verdade. Eu ouvi aquela frase do Felakut que diz, é, music is weapon, que é tipo, a música é uma arma, né? E eu entendo que hoje a arte também, eu uso a arte como uma arma de revolução. Mas eu conheci as capas do Felakut e me interessei muito, assim, tipo, na verdade eu conheci o Basquiat antes de tudo e, sei lá, o negro como protagonista e a partir disso eu fui pesquisar das artes africanas, assim. Eu conheci o Esther Malangu, o Felakut e vários outros artistas que tinham essa preocupação de o negro ser protagonista. Mas a África é muito grande, velho. É muita coisa, assim, tipo, eu estudei muito e foi pouco. E por conta disso, a arte africana pra mim só veio nesse início do meu trabalho, que é essa ideia de fazer um trabalho que trate apenas sobre representatividade. E eu me deixei meio de lado essa arte africana por uma preocupação de que os negros aqui no Brasil, muitos deles nem sabem quem são negros, assim. Meus vizinhos, sei lá, da minha cor, não sabem que são negros. Então, eu vi uma importância de falar sobre o Brasil. Hoje, meu trabalho, ele não necessariamente fala sobre África. Claro que estamos na diáspora, né? Falar de África porque somos afro-brasileiros. Mas eu tento dizer mais sobre negros brasileiros do que África em si. Então, a minha pesquisa foi lá atrás. Hoje em dia, não é mais. E se você pudesse indicar um artista negro que todo mundo deveria conhecer e se dedicar a ver sobre o trabalho dele, quem seria? Um só? Um só. Putz, um só vai causar chateação, hein, meu? Porque eu vou falar dois. Tá bom. Tem o Gerona Ruiz, em Diadema, que é um amigo pessoal meu, cresceu comigo, que talvez seja a minha maior referência de arte hoje em dia. Muito por conta dele, eu insisti em fazer arte. Ele é multiartista, faz música, cria as próprias roupas, cria os próprios instrumentos. Então, vale muito a pena pesquisar sobre Gerona Ruiz. E o outro, que acho que hoje em dia é a minha maior referência, é o Sidney Amaral. Acho que vou poupar minhas palavras, porque ele é um artista fenomenal, assim, me influenciou muito. Então, vale a pena pesquisar sobre ele. Eu achei que você ia fazer uma viagem mais longa e falar do Basquiat, que é uma das suas grandes referências de fora, né? Porque você também sempre fala do Basquiat, você tem uma tatuagem dele, você tem coisas dele na sua casa. É, o Basquiat, ele foi meu primeiro contato com arte negra, né? Foi o primeiro artista negro que eu conheci, que produzi e tal. Mas acho que a gente está para além do Basquiat, tá ligado? E, Robinho, o que é ser um corpo negro no mundo? Ser um corpo negro no meu mundo é um ato político. É tentar ser, fazer com você, tente ser reconhecido num espaço que as pessoas não te reconhecem, as pessoas te negam, assim. Dizendo isso muito no mundo da arte, é ser resistência mesmo. É, tipo, tentar fazer com que a sua verdade seja ouvida por quem te exclui, saca? Robinho, obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Queria agradecer e aproveitar que a gente está nesse último episódio da primeira temporada. Agradecer ao Rodrigo Cortella, da Terra Preta Produções, que ajudou a realizar esse projeto. O Heitor Salachel, que é da produção. E a vocês que estão acompanhando a gente desde a primeira entrevista. E aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal da Carta, curtirem, compartilharem e ficarem de olho, porque logo, logo a gente vem para a segunda temporada. Eu escolhi duas frases que têm a ver com a minha criação, com a minha vida. Uma delas é, lave o rosto nas águas sagradas da pia, nada como um dia após o outro dia. Do Racionais MCs. E outra é, eu não penso em arte quando estou trabalhando, eu tento pensar sobre a vida. Jean-Michel Basquiat. E aí 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 Obrigado.